Fala meu povo do YouTube Ó Você viu que está aqui dando um grau no pé do bicho aqui, ó É O homem é presente O homem é profissional O homem é profissional na casqueadura de um bicho, viu? Bota a outra e dá uma agenteada nesta porra, porque o custo ficou errado O dedo tem que tirar um pouco Zodinho está aqui também Ô Zodinho Está cortando aqui a lina do bicho? É, ué, estou dando uma geral nele aqui, né? Mas tu é bom de casqueadura de cavalo também? Não Não? Pensei que era... Não Ah Com casqueadura eu não vou não Não, né? Não Olha ele pega, você está dizendo que estou esquecido da pitoca? Estou esquecido não, viu? É assim mesmo, né? Você está pensando que vaqueiro é aquele que fica lá no sofá dizendo que é vaqueiro? Eu quero ver vim aqui no gostoso No gostoso É No gostoso Quero ver vim aqui palida Vim palida de verdade, né? Negócio de... Ah, eu sou vaqueiro e de bebê e de... Que porra de vaqueiro lá Vaqueiro é aqui Fico de zoinho Tem um bando aí Quer botar o nome? Porque quer, né? Quer botar o nome? Minha força Uns poteadinhos Mas não vai não Ele não vai não Show É, Zói? É Tu acha que vaqueiro que só fica com o pé para arriba no sofá é vaqueiro? Não O vaqueiro é aquele que... Que sabe... Sabe a lida, né? É Aquele que pega, laça, capa e ferra O vaqueiro é aquele que pega, laça, capa e ferra, viu? Eu mesmo sou vaqueiro, sou bom de boi, agora no prato, viu? Ah, viu? Cortando a carne do boi no prato para comer Gosto da lida demais da conta Gosto da vida do gado Você mesmo sabe disso Mas nunca disse que sou vaqueiro Que eu não sou O vaqueiro é vocês A pequenininha Tá Deixa eu ver Tá dando talento dentro da orelha do bicho É para o bicho ficar com as orelhinhas bem bonitinhas, né, Jói? É Não é, né? Que raça é essa aqui, ó? Que raça é esse animal, hein? Rapaz É o panga Ah, é panga esse? Esse, esse, esse Depois é panga Só não aquele lá, rapaz Não, aquele lá, não Aquele lá Tu já viu, Wesley? O pampa na bunda Rapaz Por que tu não vai te arrombar, Jói? Todo dia tu quer dar uma botada nele, é? Eu lhe perguntei se você entende Quem diabo quer ver o diabo de um cavalo pampa na bunda, rapaz? Vai te arrombar Ó, gente, essa raça aqui é panga, viu? É uma raça nova que saiu aí, vocês não viram ainda Isso veio da Austrália Foi da Amazônia Foi da Amazônia? Os cavalos da Amazônia Os cavalos da Amazônia A raça é panga, viu? É panga misturado com ré Aí dá pangaré Pode mandar juntar as letras Você também, viu? Quando juntar as letras da pangaré É tu que falou, vagabundo, que é panga Demais Isso Essa espécie vir da Amazônia Os oio hoje está cheio de conversa leve essa Pô Ele trouxe fora Aí panga Um amigo meu do Espírito Santo, Zóinho Evangelo, tecladista Viu o vídeo da gente lá E aí disse Na hora que vê Zóinho, diga a ele Que essas conversas dele que eu não entendo é minhoca lá Aí dentro Viu aquele vídeo nosso lá do Pitoca E mandou uma mensagem pra mim Diga Zóinho que essas conversas dele que eu não estou entendendo é minhoca lá Aí não Minhoca lá Olha gente, fazenda quilômetro seis aqui Viu Aqui os homens estão dando o trato aqui nos panga Vai buscar mais panga Vai buscar mais os panga ali Que ainda vai prender um curral de panga hoje De égua, de tudo quanto é trem aí Viu O carro da Zóinho é ruim Zóinho, esse panga dá alguma coisa? Rapaz, não é ruim não É bom de campo? Essa semana eu ia ali com ele E correu Um cagdo Ah Eu já vi coisa difícil pra eu pegar Um cagdo Zóinho? Um cagdo Mas o cavalo alcançou? Pensa no biscorrão Mas o cavalo alcançou? Não, pensa no biscorrão Então é bom mesmo Botei o cavalo nele Botei o cavalo nesse cagdo E daí ele passou debaixo do embuleiro E eu passei ali dentro Tinha um pé de chique-chique Outro pé de quebra-facão E ele passou Quando eu ia pegando no cabo Ele saltou assim O outro lado E foi embora Então é cavalo bom mesmo Mas pelo menos fez a presença Correu atrás Rapaz, vou lhe dizer Tanto que um cagdo corre Corre muito mesmo Não é qualquer cavalo que pega não Mas era um caguinho ou um cagão Zó? Era grande Era grande? Era um jabutizão mesmo verdadeiro Era um jabutizão daquele verdadeiro É, mas o cavalo não pega aqueles cagdos assim não Pega aí Eu já vi um bicho da carreira Panga não pega não Agora esse aqui pega Não sei não Pega esse aqui Esse aqui que está selando Pega qualquer cagdo A carreira que ele deu ontem à tarde Rapaz, tu já viu Vai descarar de mentira Não sei não É verdade Estava aprendendo a mentir Está esclamando os pangas tudo Tu já viu, bicho Diz que o cavalo não pegou um cagdo Passou debaixo do embuleiro Do chique-chique O cavalo estava atrás, não estava? Do cavalo Do cavalo Do cavalo mesmo, pô O chique-chique Que homem desconfiado Mas o cavalo estava em rima mesmo Do cavalo É de que, porra? Do cavalo Do cavalo É de cavalo Que esse pangarro é aqui Esse pangarro é aqui Daqui a pouco eu vou passar a perna nele Daqui a pouco Se for para correr só atrás de um cagdo Eu dou conta Fico Vai fazer um reflãozinho aqui Embora Mas por favor Aqui não adianta nem falar em concorrência Que não tem para nós Tchau Pode se quietarem Sem papel É É animal arrumado Misericórdia É, cara Esse aqui é o hibisco Isso é puxada, Igor? É Diferente dos iguais É sábado É domingo, né? Que nós vamos fazer uns vidinhos É com ele? É É É esse que tem A normalidade do que faz, cara Esse aí é diferente Esse sabe ser bom, cara Esse é diferenciado, macho É porque tem vaqueiro que é panga E tem outros que sabem mudar se arrelê É 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 Ele disse que não gosta de panga, não É Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha musa preferida Eu amo você, mulher Você quer vida de gado? Aí é, um show Chama! Chama com... Chama com X É É Ê Vidão, nós estamos chegando aqui agora no currar Chegando aqui no currar aqui agora do Zoyim Zoyim está de jaleco de couro hoje Uma calcinha vermelha Calcinha não É uma calça Ah, é uma calça? A tropa aqui, ó A eguada aí, ó A eguada aí, ó Trenxedo 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 Que a tropa da fazenda da Vianice A tropa do Ico Cantor e do Zoyim boiador Ei, quer dizer que esse vaqueiro só anda de short? Tira leite de short? Ele está botando um carralo Ei, tu viu ele tirando leite de short? Vi Mas rapaz, não pode não, o vaqueiro tem que andar assim botado Quanto é essa végua? O valor de vender? Quinze Não há égua, não há duas não Não, eu não gostei desse papo não, o cara tira leite de short Se a vaca pisar no dedo faz o que? Não, mas bota no pé Ah Olha galera, um poeirinho novo aí Coisa linda para isso Filho do que? Filho, é um poeirinho Lindinho demais Tu é duro Isso vai ser um show Vou falar com vocês aqui gente, eu vou mandar zoinho também reforçar aqui o pedido aqui Esses vídeos que a gente está postando é muito importante para a gente que vocês dê o like nele Vai lá no joinha E dá o joinha que o YouTube informa esse vídeo para mais pessoas assistirem a gente, né Zônio? É isso aí E como a gente está trabalhando o nosso canal agora para crescer o nosso canal Que a gente toda vida A gente toda vida fez sombra para os outros ficarem debaixo E agora a gente está fazendo o nosso canal no YouTube crescer, né? A gente está produzindo conteúdo para isso, né Zônio? Isso, nós quer ver a coisa crescer Quer ver a coisa crescer e aí a gente pede que vocês compartilhem o bastante E o joinha é muito importante Porque quanto mais joinha tiver no vídeo Mais o YouTube vai entender que o vídeo é bom E ele vai indicar para outras pessoas assistirem E vai ser melhor ainda para a gente Isso é verdade, gente Tá bom gente? Então vocês compartilham E mete o dedo, né Zônio? É, vamos arrebentar esse trem Pode empurrar o dedo Vamos embora, meu povo